Música 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 Você? Você sabe que eu estou com linda? Você sabia disso com ela, olha só Mãe 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 Quem é ela? Por quezone ela? O que você consegue falar? Tô, você está fazendo uma coisa assim? Quem tem uma sua pergunta e você tem uma pergunta Você deve ver sua conta? E quem tem uma nossa fã fã nessa fauna? Tudo bem? o fogo já pedia? Não é assim, não? E aí, como você falou de fanfól que não? O material. O material! O material doia? O material doia? O material doia? O material doia? Os milhares estão há 8 mil. Então tem o material de coragem? O que você quer dizer? O material, você está dizendo que eu estou falando aqui no momento. Mas nós? Nós estamos falando assim. Nós estamos perguntando a luz em meio do nosso conhecimento. Você não sabe nada. Vamos ver, você já consegue insultos agora? Você consegue fazer isso. Quanto é? Eu sei que a gente faz uma polores de milho e milho. Você vê que quando a gente não está fora de caminho, os que os nossos filhos estão estão fazendo, são vizos e assofias, estão vendo essa espéria. Você sabe que a espéria é uma espéria. Oh, é uma espéria. Você tem uma espéria de um espéria, mas não tem uma espéria de um espéria? Não é só que você gostar. Agora você gostar de ver, jániz? Você gostar. Você não tem ideia, não é? Estou feliz em que você está fazendo isso aqui. Você não pode me ajudar. Você não tem que me ajudar. Você não pode me ajudar. Você aprende, você vai. Você vai, você vai. Você vai, eu não me ajuda. Você vai ter que ver com a minha mãe. Porque eu fizemos juntos. Eu disse que você já disse que jániz... Mas eu não tenho que você fez isso. Porque eu fizemos... Não se torne a peça, não se torne a peça. Não se torne a peça, não se torne a peça. Não se torne a peça a peça, não se torne a peça. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vamos! Oh! Isso é isso, não? Deixa eu... Vai! O que? Não vou deixar aqui. O que é isso? 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 Tchau, tchau! E aí? Você disse a desculpa? Desculpa? Você disse a desculpa? Por que isso? Você vê a desculpa? Você vê a sua imagem como você. Eu acho que não sei o que vai. Não sei. Eu disse. Eu disse que ele disse. Ele disse que ele disse que ele disse. Não sei. Não sei. Eu disse que ele disse. Você disse que ele disse. Não sei. E mesmo você esteja falando humanidade. Minha, ela parece que ele disse que ele disse que ele disse. Bem, ele disse tudo que ele era enquanto想ava Amigo. Eu tipo isso? Especialmente você. Eu estava superando tanto. Mas você disse que ele estava falando que ele era clown José Benora's para 쥘á. Mas eu disse que emos que ele disse que ele era Stuart Curry. Eu queria com vocês. Ela é tudo apenas. Eu sei que as Поэтому a gente lá a gente, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aís. A time. Olha só. Saming a chance. Mão é, v �ômé? The show? Llêem nada. Você começou a fazer uma liga? Sim. Bem, você está indo para a madeleira. Come, com um sangra. Você pode ajudar! Não tem nada, você pode ver! Esse é o mesmo! Você pode ver se você tem um sangra. Canto é um sangra, o meu irmão. Vamos fazer isso! O que é isso? Você está ligado? Vamos. Você vai? Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Olha, olha. Você vai ver. Vamos ver. Não, eu não vou ver. Ei, olha, olha, olha a minha cara. Não, mas não é. Vamos ver tudo isso. Olha isso. Olha a câmera. Focas tudo bem. Não dá pra ver. Olha a câmera. 1, 2 heróis. 1, 2 heróis. Não está bem, mãe. Você está vendo a câmera. Eu não estou vendo a câmera. Eu não sabia que você estava me falando de você. Então, os Wilgerson vão me falando de você? Vos amigos, eu já estou aqui. Eu queria que você estava me falando de Wilgerson. Então, o que eu faço? Tem dois homens que tem dois homens. Um homens que tem dois homens. Não fala isso, mamãe, mas você não vai. Mas é muito comum se torne com isso, mas é muito bom. Não fala isso? Não fala sobre isso, mas não não. Por isso? Você não tem que fazer isso? Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso? Por que que você não a garra ou não? Você não sabe. Então você não sabe. Está bem. Você está Google, está a straightvisão. É claro que você não fazê-nos. Você está trabalhando todos os nossos. Você está trabalhando todos os nossos. Estou trabalhando todos os seus. Contar a CHEC em, postar a liveagem. Olá amigos! Você está trabalhando todos os nossos. O que isso é? A gente está trabalhando... A gente está trabalhando com nesses bisousos... A gente está trabalhando para todos os seusoros. Ou seja, você está trabalhando o 67. Quanto isso fazemos, está trabalhando com elas, Não sei se que isso, mas com mais nada, se que a gente desculpe, Mais, não sei se. No, irmão, você não tem dinheiro? O que você está falando? Como é? Quem está falando? Quem está falando? Todos os amigos de Facebook, Youtube, estão láendo, estão lá dentro de todos os campos, ebão, todos os campos, os familiares estão, os campos de todos os campos, ebão, eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Sim, eu vou passar. Sim, eu vou passar agora. Se eu vou passar agora, quando eu vou passar agora, você vai passar agora? Quando consegue passar agora? Para você não me sentir mais tarde no final de novo. Quando você vai passar agora, você vai passar a noite no final. Você vai passar agora e eu vou passar agora. Mas, eu estava errado. Você foi feliz? O que eu disse? É isso aí, gente? É isso aí, gente? É isso aí, gente? É isso aí, gente. Congratulations. T-shirt. Ok. Ok, tudo bem. Tudo bem, não é? Agora, Lopas, não vai falar sobre Lopas. Lopas? Lopas, como você vai lá? Como você vai lá? Não é muito importante. Você está dizendo que você não tem um estético para me dar uma boa ideia. Mas você não tem que fazer isso, mas você não tem que fazer isso. Mãe, você não tem que fazer isso. Nós, 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 Lopas. Eu tenho um problema. Transcrição e Legendas por Querer Masquerra Então, o que é isso que eu quero dizer? Como é que eu estou vendo aqui? Como você viu isso? Então, o que eu quero dizer é que eu quero dizer. Então, eu quero dizer algo que eu quero dizer. Eu quero ver todos os meus Facebookos. Mãe, você sabe que eu conheço o meu Facebook? Não, eu quero ver tudo. Eu quero ver tudo. só pra ver se esteja a gente que não vai mas não vai se fechando como é isso? ai o que você faz com você? eu não me lembro de querer fazer um selfie o que você precisa fazer um dia ok, eu vou te dar um dia se você vai fazer um dia mas você não tem que ver sim, você não sabe eu vou fazer um dia vamos aqui para a casa você vai só comer um dia um dia um 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 yes a um 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 Então, ela vai fazer o vídeo, a gente vai fazer o Facebook e a gente vai fazer isso. Como é que você tem que fazer isso? Boa ideia! Nós não falamos, mas como é que isso acontece? Nós falamos que nós falamos que nós não temos que vermos mais uma vez que nós temos que irmos para a localização. Como é que isso acontece? Não. Você disse que não está falando, não é que você não sabe, não é que você não sabe. Você não sabe que você não sabe. Não, 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 não. Sim, a gente fala assim, Samin, isso é um grande, mas a gente tem um grande grande coisa. Ele faz um tempo, ele faz um tempo, ele faz um tempo e faz um tempo. Isso é um dia que a gente fala. Não, não, não. Ele disse que, porém, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, dois filhos. Ou um chaco. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou fazer isso. Olá, amigos. Bem-vindo ao meu amigo. Amin Ahmed. E hoje que eu estou a fazer a minha blog, o nosso blog é Lopa. Oi. Aqui também é o nosso Rxide. A close friend. Olá. Aqui é o Shippo. Shippo, você vai lá? Eu vou fazer isso. Ah, ah. Então, pessoal. Aqui, nós vamos ver com um especial blog. Hoje que é o Food Bank. Hoje que é o Food Bank? O Bangalá de vídeo. O Bangalá é de vídeo. Hoje que eu vou fazer uma boração. Agora eu vou fazer uma boração. Uma boração que eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer uma boração. Hoje que eu vou fazer, o Sim, o Sim, o Sim, o Sim. A Coutureira. Oh, não, sim. O Sim, a Coutureira. O Sim. Para o Sim. O Sim. Eu te amo. Eu tenho uma receita de peças. Aí dá um tomates. E aí dá um diga que eu coloco. Me dá um lugar, e um reste de rice. Vamos comer um pouco. Vou comer um pouco pra você, ok? Então, galera, o quê é um desafio? Os amigos, faze a minha própria corporea. Ok. Você vai comer um pouco pra você. Eu vou comer um pouco. Adão vai fazer algo. O que é ele? Ooi, Farru. Adão-se, a camê na tela abre? Na tela. Nem tela. A camêra. Oito. 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 Esperamos as imagens na tela de menos de menos grãs. Quero fazer isso. Adão, venha para aí? Fue. Oito. 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 A. Oito. Oito. Olha só, eu vou fazer um vídeo, mas eu tenho um pouco de um pouco de pastal. Amo, você está falando? Você está falando? Olha, olha. Você está falando, mas você está fazendo um vídeo? Como eu tenho um pouco de pastal. Ei... Você tem um pouco de um pouco de publicidade? Mas, é que você está falando? Você está falando de um pouco mais um pouco. Gila! Eu estou falando, mas você está fazendo um vídeo, mas você pode fazer um vídeo para você, Porque, o que você fez esse vídeo, você faz o nosso Facebook? Você vê, você até que esteja em um tempo mais pra você, e o que você faz em um tempo mais pra mim? Porque eu falo assim, ai amigos! Hoje eu vou fazer o nosso canal de novo. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Ei, não é, não é? Você quer dizer que não fez ela? Foi isso, você examinar com essa fia? Ah, fia, amém? Você está com o trono de pago, amigos? Estou? Ah, fica! Monza, estou em volta! Fique a palavra. Você! Jnb! Ele. Vá bonitas! Ele. 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 O mundo se derrubou, não deixou a próxima vez. Mas eu estou com a tristeza e o dia que estou fazendo um accidentamento. Mas só que a gente se derrubou. Você está com a tristeza? Anyways, acho que não é o mesmo. Ei, não, deixa eu ir. Mãe, eu não vou comer, por favor. Que tal agora? Eu não vou comer, mamãe. Ai, não vou comer. Eu não vou comer. Não, 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 não. Não? Vamos na outra vez, vamos lá. Vamos no que nós vamos. Que eu quero dizer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu só acho que não me deixa, mas não se vê. Eu acho que é que eu vou fazer. Eu acho que é que é isso. Meu Deus, você está fazendo isso. Oi, meu Deus! Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está falando de isso. Você vê esse vídeo. Você está vendo isso. Você está fazendo isso. Você sabe que tem trabalho. Você está fazendo um médico. E você está fazendo um médico. Vamos ver... Opa... Como na minha história? Um desculpa... Meus dizer... Você não sabe se você... mas você sabe... Quem sabe o que é isso? Então, quem sabe o que judeira fazer... Isso é o quê? Então é o quê? O que é isso? Quem tem esse dinheiro? Se você não sabe, é um problema. Mas se você não sabe, tem um problema. Se você não sabe, se você não sabe, se não sabe. É um problema. Eu falo a ficha da ficha. Não sei o que você achou. Não sei. Você não está com isso. Você está falando sobre isso? Não, não sei. Vamos, não sei. Você está com a cabeça? Não, eu estou comendo. Você está com certeza? E 24 horas da semana. O dia a dia, queira ser uma boa coisa. Boa noite. Dois você não ganha a minha cara ou eu? Vamos lá! E você, meu amigo, vindos. E quem está? Deja, vamos lá. Bom, tá? Bem, você survey um vídeo que está buscando, que ela se tornou um vídeo, mas uma enorme escrita. Vídeo é... Eu não sei como você está vivendo, mamá. Eu sei que você está vivendo. Você está vivendo, não sei. Ei, não sei a doctor, não sei. Mas você está vivendo. Eu não estou vivendo. Quem é isso? Você está vivendo? Eu quero ver isso. Você está vivendo. Você está vivendo? Idha! O pessoal, Lopa... Ei, você sabe? É o nosso adulto que é por favor? Não, não! Ela está deixando a mão de usar o som. Por favor! Estou no caso. Você não tem uma coisa que você não tem rosto em uma dúvida? Você não tem a dúvida em uma dúvida para você. Você pode não fazer mais uma pessoa pra você. Você não vai falar de minha amiga. Você vai para o meu parceiro no final, vamos lá! Vá-la com o cara! Vá-la com isso, trance de mim! Olha o que você faz. E vamos? A mulher do time, a vida do time. Muito criança! Eu a gente aqui... Ande, doutha não! Ande, doutha não! Calme-la! 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 Ande davideira! Doutha vedeira! Blanquih Ei, Kire, não está lendo, não está em Skyrim? Não está lendo. Você está lendo, está prendendo a casa... Você não sabe a minha vida, não está lendo. Mas você não sabe o que ela sabe? Você vai falar. O que você sabe? Olha que eu fiz que Samim e aí. Não sabe que Samim que não tem um dia. Camos um pouco de empolgado, Então, eu me atitudinei. Todos os Facebookos e social medias... Não... Eu acho que você tem um problema. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não. Não tem nenhuma carreira. Não tem nenhum futuro. Por favor. 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 Para a redefinite. Você disse antes? Não. Muitos eles não precisam usar nos inboxes e não. Não tem cuidado. Eu acho que não nos lembrarem. Vamos lá. É isso aí. Agora... Quando veio à combinação? E não aconteceu dentro de um barato? Que coisa prescente? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Fique. Ok. Não existe? Eu não existem duas pessoas. E você deve olhar um pouco melhor. Então depois de dar um smartphone sozinho, tiktok a gente pode achar em casa. Estásse que está acontecendo lá? Estásse que está acontecendo. Estásse que você está acontecendo um pouco. Estásse que você está acontecendo. Então... Então, você deve fazer algo melhor. Você tem um bom raketar? Qualquer que? Vocês tem um trabalho e um trabalho para que você tivesse? Não, ganhei! Ah, esse é o plano que está indo. Eu quero ver a boneca. Você está aí? Você está me deixando. Não sei se você está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai fazer isso? Ok, tudo bem, não vou falar. Não vou falar nada. Você não sabe o que você quer? A phone. Não tem a minha mão. Não tem a mão ou não tem a mão? Não tem a mão? Então, você está em casa, você está em casa, eu não sei. Não tem a mão. Não é o resto da vida. Deja, não adoraçam a água. Não. Você já não tem a xuxa? Fala, Fala. O que? Você se fez uma crema, mas eu tenho certeza que tem alguma ideia de falar? Que ideia? Tem alguma coisa? Ela tem uma equipe que eles nos donam. E a gente quem está nos donando, ele tem uma qualificação que ele faz não, ele fazia muito a gente. Você falou, qual é o grupo? A donation dela. Foi bem, viu? Eu fiz um pouco de um projeto que nós temos um projeto que eu não conheço. Não, viu? Você já está aqui. Você já está aqui. Como você já está aqui aqui? Ah, você já está aqui. Ah, olha! Olha aqui, olha aqui. Um projeto que você está aqui, não? Sim. Eu vou te dizer. Aqui, eu vou fazer um projeto. Não. Essa é a vida. Foi bem legal. Isso é uma indivídua. É isso que... esse é uma série de últimos minutos. Não respondi a pose. Ok, você vê! Dara! Dara! Por que? Dara! Ele disse que ele era pequeno. Ele era pequeno. Você é realmente meu best friend. Eu realmente amo você. São você? Loppa! 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 Rente com você que quer ir lá para ela? por isso que você está fazendo? Mas eu estou indo para a minha casa? Mas nunca quando gostei, nunca gostei. Você está fazendo? Você está fazendo um curso de Jalil? Você está fazendo um curso de Jalil? Eu sou uma técnica que você está fazendo? Que curso? O curso? Eu estou fazendo um curso de-acIP a Facebook. Eu estou fazendo um uso da mobile. O que? Então, você está falando sobre esses statuses? Os estados estão falando de uma pessoa que trabalha com os Melanie. Passa um teste de um vídeo e nos pôl. Ou uma pessoa que trabalha com a phone. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Help me post. O que você quer dizer? Você não pode fazer isso? Você não pode fazer o meu Facebook. Então, você não pode fazer isso. Oh! Você está falando. Você está falando. Você está falando. Você está fazendo o nosso trabalho. Você está fazendo isso. Você está falando. Eu vou ficar falando. Não temos que fazer isso. Então, você está falando? Você tem todo o seu gato. Você está falando. Você está falando. E não fazemos algumas coisas. Isso. A arte que eu estou falando. Você está dizendo que você espera uma poca? Você está vendo aqui nossa população. Ok? Por quê? Ficou. 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 O que é a gente que está com você? A gente. Sim, a gente que está com você. Vai, você vai lá. Quando você viu a gente? Você viu a gente? O que? Oh, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Salmo! Pez! Aben! Isto mesmo! Tanto o bem. É bem. Paraíso. Paraíso. Está aí! Está bem, está mesmo! Assim, vamos relaxar. Achei, o que você faz com isso? Eu deixei um posto aqui. Eu deixei um comentário. Mas não deixei um comentário, não deixei um like, não deixei um Facebook. Não deixei um posto, não deixei um posto, não deixei um posto. Quem é isso? Quem gosta de amigos? Quem gosta do mobile? Barbar? Barbar? Bom, eu falo. Eu testei um pouco, então, eu libi. Eu deixei um PC. Por isso que eu fiz? Eu fiz roupas, eu fiz um film, você eu assisti um filme, e ativo de feedback, então, eu vou realizar ela. Eu vou realizar ela, Eu falei que oi, e oi nós vamos precisar tomar minhas anhasis. Quando eu fui realizar, que o outro amigo tem uma estrela. Eles não me lembraram, eles não me lembraram. Os amigos do quemães do Facebookial. Você não lembra? Não, eu não lembra, por que isso não me lembra? Mas você, por que aquilo que eu falei no Brasil? Não, sei que tudo é claro que estão aqui. Sim, é uma coisa que eu vou falar para saber. Him noinko roma nisso. Ele envia as notícias românticas. Está tudo bem? Está tudo bem. Eu acho que conheço a favor? Só quem parece a favor? Você está fazendo isso? Eu tenho o mesmo? Você faz isso? Quem parece a favor? Dei por que você fala isso? Você sabe de amor ao mesmo tempo? Então a favor. Toca! Ai! Vê! Você é uma coisa melhor! Prêmio Pursis! E aí! O que é isso? Prêmio Pursis! Prêmio Pursis! Prêmio Pursis! Prêmio Pursis! Ó, eu sou 100% com certeza! Eu sou uma pessoa com certeza! Eu sou uma pessoa com certeza! 100% com certeza! Eu sou uma pessoa com certeza! Então eu acho que... Bem, você não blanda? Isso é um problema! Isso é um problema! Não! 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 Prêmio Pursis! Você não systemic. Você esqueceu de desaparecer. E aí você esqueceu de dêanhar. Você esqueceu de dar seus companys. E aí você esqueceu de dar seus companys. E aí você убem. Você não mensunde! Cora, cora... Cora... Cora! Cora! Cora... Cora! Cora! Cora... 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 Amã... Adi... Apesar do que... Alço-o. Allah se vem... Eu quero ir no plano vila. Você pode me dizer a mãe? Ok, vamos. Vamos começar. Você está bem? Você está bem? Ei! Você está em casa? Não, mãe está bem. Você está em casa com a mãe? A mãe? Não é? Não, eu estou em casa com a mãe, mas você pode clicar em facebook, Ok, mam. Você está em casa. Bate pra!! Uhul.. Hoje o dia dela! Ainda não, gimana? O que é que eu estou dizendo? Que é isso? Sim.. Agora você tem que seguirlevando as coisas dos direitos Shakira, não tem nenhum momento de irse para nos fazer um amigo. Mas não tem nenhum amigo que nos thumbs. Não tem nenhum amigo. Vamos, vamos, vamos. 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 Ele está comprando, muito caramba. Para investir em míster e ouvir a obra de mim. Quem me conhece isso quer fazer? A primeira vez, nós pedimos em seu Facebook. Não há muito emoção, não há muito tempo, não há muito dinheiro. A partir de 1000 em Facebook, eles vão fazer isso. Se inscreva no site, então, vocês podem ver. Não tem problema. Mãe, você disse que estava rápido porque não foi muito diferente. Você está muito mais. Você vê, estou preocupado com as pessoas que fazem isso. Você está tão horrível. Tenha alguma coisa. Vire, vá. Vire, vá. Vire, vá. Vire, vá. Vire, vá. Vire, vá. Vou ir. Vire, vou. Vire. André. Vamos lá. Arquire! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu estou falando no meu coração. Que você está falando no meu coração? Mas eu estou falando no meu coração, eu estou falando no meu coração. Eu não estou falando. Meu amor... Você se vê no meu coração? Eu estou falando no meu coração. Eu realmente amo isso. I really love you so much. I really love you so much. I really love you.